Você que quer melhorar sua vida financeira, quer sair das dívidas, quer aprender a organizar o seu dinheiro, quer aprender a planejar, quer que todo mês, quando chegar ao final do mês, você tenha dinheiro, que você aprenda a investir no seu futuro, então fica aqui comigo que eu vou falar sobre isso agora. Como você sair do fluxo da pobreza e entrar no fluxo da riqueza. Eu sou Andresa Gonçalves e aqui no meu canal eu falo sobre autoconhecimento, meditação e espiritualidade. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações de cada novo vídeo que eu coloco aqui no canal e se ao final desse vídeo, se você ficar comigo até o final, esse vídeo fizer sentido para você, se de alguma forma eu terei contribuído na sua vida com algum aprendizado aqui desse vídeo, eu te peço, compartilhe com outras pessoas que também precisam mudar a sua vida financeira. Então vamos lá. Como sair do ciclo da pobreza e entrar no ciclo da riqueza. Gente, só existe uma maneira para fazer isso, expansão de consciência. Mudar a maneira como você pensa, a maneira como você enxerga o mundo. E para isso tem que ter autoconhecimento sim, você tem que limpar as suas crenças. Ah, mas só um tanto de crença sim. A crença nada mais é do que a maneira como você enxerga o mundo, como você enxerga a realidade. Então se você acha que ganhar dinheiro é difícil, que as pessoas que ganham dinheiro são desonestas, ou que as pessoas só querem vender, como que você vai ganhar dinheiro, mudar a sua vida financeira, se você tem esse tipo de mentalidade? Gente, isso não existe, não acontece. Então você tem que ir buscar dentro de você, através do autoconhecimento, aonde que você ouviu isso, com quem que você aprendeu, fazer as pazes com você. Quando você faz as pazes com você, com as suas crenças, muda-se paradigmas, a forma de pensar, você faz as pazes com o dinheiro. Por quê? Porque você sai da tua zona de conforto, ganhar dinheiro, você tem que aprender a fazer algo novo, algo diferente. Não existe uma fórmula mágica. Eu vou ficar sentado aqui esperando que o dinheiro caia na minha frente. Gente, não existe isso, não existe. Você vai ganhar dinheiro se você tomar ações, atitudes para isso, as perguntas certas, para as respostas certas virem, sair do teu ego, sair da tua mente, buscar dentro do teu interior, buscar a resposta na consciência una. Aí você começa a viver a abundância. Não adianta você buscar respostas para ganhar dinheiro, para administrar a sua vida melhor, saber planejar, saber organizar. Se você tiver no teu ego, o que é o ego? É as tuas crenças, é o teu condicionamento. Isso que tu ouviu e viu e sentiu durante toda a tua vida. Por isso que você tem que mudar a mentalidade. Se você acha que ganhar dinheiro é difícil, que isso não é para você, que você não quer sair da zona de conforto, você vai continuar sempre da mesma maneira. Vai chegar no final do mês, não vai ter dinheiro, não vai saber planejar, vai estar sempre com medo, ansioso, inseguro, pensando o que vai acontecer no futuro, que você não termina perdendo a paz de espírito, porque a pessoa só fica pensando no dinheiro. Ela não quer pensar no dinheiro. Ela tem a crença que dinheiro faz mal, mas ela só pensa no dinheiro, em como ela vai pagar as contas, como ela vai melhorar a vida dela, ou se ela não tem dinheiro para pagar as contas. Então, de alguma forma, a pessoa está pensando em dinheiro. Só que a pessoa não entende, você não entende, que você pode usar esse pensamento para criar a realidade que você quer, porque a solução está na expansão da consciência. Limpa suas crenças e pensa na forma honesta, corretamente, que você pode ganhar dinheiro, oferecer algum produto, fazer alguma coisa diferente do que você está fazendo hoje para beneficiar outras pessoas e também beneficiar a sua vida. É assim. Não precisa ser um coach, não precisa ser um palestrante, não precisa ser um terapeuta, pode ser qualquer serviço, qualquer atividade que você saiba que você vai poder oferecer o melhor serviço para a pessoa, o melhor produto, porque você já limpou as suas crenças e aí você começa a melhorar a sua vida. E eu estou falando isso porque eu já vivi isso. Antes de ser coach, a minha vida financeira estava uma bagunça, estava quebrada. Quando eu fiz um curso online, que nem eu tenho o curso Terapia da Riqueza e entendi quais eram as crenças que limitavam o meu crescimento, que me sabotavam, eu comecei a ganhar dinheiro vendendo pão, vendendo bolo a partir da cozinha da minha casa. Dali foi um passo para criar uma estética na garagem da minha casa. E aí um passo para hoje, ser coach, ser palestrante, poder estar ajudando outras pessoas, tendo um curso online aqui, esse curso Terapia da Riqueza, que é onde eu ensino, explico, mostro como eu fiz para sair lá da venda do pão, para hoje me tornar coach. Claro que você não precisa ser um coach, não precisa ser um terapeuta, você pode escolher a profissão que você quiser. Eu tive um caminho, fui pelo caminho lá do pão, do bolo, depois eu fui para a estética, que me dava rendimentos maravilhosos também. Eu quis expandir, eu entendi que para me ganhar mais dinheiro, eu teria que atingir mais pessoas com aquilo que eu realmente gosto de fazer, não que eu não gostasse de ter uma estética, gostava também, mas o que acontece quando você expande a consciência, que você enxerga horizontes onde você não está enxergando antes. A mente limitada, a mente contraída, é uma mente com uma consciência restrita, e você não enxerga possibilidades. Por isso, você tem que limpar o subconsciente, tem que entender, descobrir quais são as crenças que te impossibilitam de melhorar a tua vida. Quando você faz isso, a tua consciência começa a expandir, e a tua consciência expandindo, você enxerga possibilidades onde você não enxergava antes, e aí você fica alegre, você fica feliz, você fica determinado, e você vai lá e entra em ação, toma coragem, entra em ação, e as coisas começam a circular, a acontecer na sua vida. Porque enquanto você está paradinho, na frente da televisão, ou no Facebook, ou nos grupos de WhatsApp, nada disso vai fazer você expandir a sua consciência. Você tem que pegar, fazer um curso, estudar, escrever, fazer catarse, fazer a limpeza e programar a sua mente para aquilo que você quer. Na verdade, quando você já faz as catarse, quando você elimina essas crenças, quando você começa a entender que aquela maneira que você estava pensando é uma maneira que te limita a crescer, você já começa a expansão de consciência, e a tua vida já começa a dar saltos, saltos, porque você começa a criar aquilo que você quer, e não mais aquilo que você não quer, porque na verdade você está criando todo o tempo, só que está criando de forma negativa, quando está pensando na falta, na escassez, e não na solução. Mas a tua mente está condicionada a pensar na falta, na escassez, porque foi isso que você ouviu toda a vida, foi isso que você ouviu, que é crise, que é dificuldade, e na verdade, muita gente cresce nas crises. Por quê? Porque a pessoa começa a pensar, começa a se questionar, sai daquele falatório da mente, sai daquele conflito mental, a pessoa bota a mente em ação, e aí ela encontra maneiras de prosperar. Então, eu tenho aqui, vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser conhecer o meu curso Terapia da Riqueza, onde tem mais de 70 aulas, onde eu falo como eu, Andresa, saí lá do pãozinho feito em casa, para hoje me tornar coach, me tornar palestrante, ter um negócio online, um dos negócios, porque não é, eu não tenho só os meus cursos online como negócio, eu tenho outros negócios, porque eu entendi, quando eu expandi a minha consciência, que nós nunca devemos ter uma única renda, nós devemos ter múltiplas rendas, vim renda de outros lugares, de forma honesta, correta. Quando você entende isso, a tua vida flui. Então, dentro da Terapia da Riqueza, é isso que eu ensino. Como você pode expandir a sua consciência através de limpeza, através de entendimento, de catarse, e principalmente, como que você pode mudar a sua vida completamente. Claro, tem que sentar, tem que estudar, tem que ir lá pegar o curso, começar do início ao fim, fazer os exercícios que eu proponho lá dentro, fazer as limpezas, e quanto mais você expande a sua consciência, mais em ação você começa a entrar, e aí a tua vida começa a acontecer. Você tem o poder dentro de você, tudo que você precisa está dentro de você. Você só tem que limpar a mente, sair dos conflitos mentais. Eu também tenho aqui outros vídeos dentro do canal, falando de meditação, como uma ferramenta poderosa para limpeza, para serenar, para deixar a mente serena, serenar, acho que nem existe essa palavra, mas enfim, deixar a mente tranquila, para que você possa ter ideias, para que você possa encontrar as respostas que você precisa dentro de você. Está tudo dentro de você. O que impede você de encontrar o que você busca é o teu ego, esses pensamentos em conflitos, esse condicionamento que você aprendeu durante toda a sua vida. O que é esse condicionamento? É aquilo que você ouviu o seu pai, a sua mãe, o seu vizinho, você viu, sentiu, isso fez com que você acreditasse que a vida tem que ser desse jeito, e não é. A vida é melhor, existe uma outra forma de viver. E nós precisamos levar esse conhecimento adiante para o maior número possível de pessoas, porque todos nós temos o mesmo cérebro, todos nós temos a mesma capacidade, mas a tal das crenças, o condicionamento, é que impede a pessoa de enxergar a vida diferente, de fazer as coisas diferentes, para que a vida dela financeiramente flua. A pessoa pensa de uma única maneira e acha que aquela maneira é a maneira certa, e não é. Existe um outro caminho. Então, nós temos que levar essa mensagem para muitas e muitas pessoas, que cada um de nós é o co-criador da nossa realidade. Nós criamos a nossa realidade. de forma consciente ou inconsciente, de alguma forma, você está criando. Ou você está consciente daquilo que você quer, é por esse caminho que eu quero, ou você está no piloto automático, ligado aí no piloto automático, e criando a realidade que você não quer, através do teu condicionamento. Eu vou deixar o link aqui embaixo, no meu curso Terapia da Riqueza. Se você quiser entrar, conhecer, clica aí, leia todas as informações que tem na página. Tem um vídeo lá, explicando detalhe por detalhe. Você pode experienciar durante um mês. Se gostar, você fica. Se você não gostar, você não tem que pagar um curso inteiro. Você paga ali uma parcelinha bem pequena, somente para você conhecer e entender. Bom, é aqui. Aqui é o meu caminho. É por aqui que eu tenho que mudar a minha mentalidade. É por aqui que eu vou conseguir expandir a minha consciência e mudar a minha vida de uma vez por todas. Então, se esse vídeo aqui fizer sentido para você, se ligou uma faísca aí dentro de você, se você entendeu que você tem que expandir a consciência para você entrar no fluxo da riqueza e sair do fluxo da pobreza, parar de reclamar, de ser um muro de lamentações, se fez sentido para você e você quer descobrir como mudar isso, além de clicar no link da Terapia da Riqueza para descobrir como você pode fazer isso, compartilha esse vídeo com pessoas que você acredita que precisa mudar a mentalidade.